Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Dias, da Escola de Nossa Petit Dança do Brasil. Hoje foi nosso primeiro dia aqui em Lozânia, acabamos de fazer aula de clássico. Gostei bastante, estava bem ansiosa para fazer, mas eu achei que foi tranquila, eu esperava até mais. Eu acho que me saí bem na primeira, a gente tem 15 minutinhos agora de intervalo para ir para a aula de contemporânea. Gente, que bom que consegui fazer tudo certo, estou muito feliz que acabou, a gente vai descansar, botar a roupa do clássico de novo para esperar o resultado final, estou muito feliz. Gente, passei no final, estou muito feliz que tudo deu certo, vou escutar o que vai rolar amanhã. Estou muito feliz, muito mesmo, queria agradecer a todo mundo, todos os meus ensaiadores, Marisa, Sérgio, Patrícia, Tia Nelma, Alisson, um beijo para vocês. E o vencedor é o número 114, Dígia, tu me conhece? Obrigado.